Vem cá, deixa eu falar com você. Quanto você está ganhando por mês no seu trabalho atual? Ou você está desempregado e quer criar uma fonte de renda? Eu tenho algo que pode te ajudar. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o professor Jaibe Pontes, criador e idealizador da Casa do Sabão. Já trabalhamos com produtos de limpeza artesanal, da saboaria artesanal, cosmética artesanal, já há mais de 10 anos. Já ajudamos mais de 5 mil pessoas a criar fonte de renda através desses produtos, dos saneantes, dos produtos de limpeza, cosmético artesanal. O nosso curso hoje, que já está em 25 estados brasileiros e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa, tão prazerosa mesmo. Eu, com toda a minha equipe, preparamos um presente para te ajudar. Um curso gratuito. É isso mesmo. Você não escutou errado, não. Um curso gratuito. Com as 5 formulações que a dona de casa mais usa no seu dia a dia. Ah, é com videoaula passo a passo para ajudar você. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aqui embaixo tem um link para você clicar e acessar esse curso gratuito. Se você está assistindo esse vídeo no Instagram, é lá em cima na bio, para você clicar e ter acesso a esses videoaulas gratuito para ajudar você. Ah, mas espera aí. Vê de seguir primeiro alunos nossos, que já está ganhando dinheiro com esse segmento. Espero você dentro do nosso treinamento gratuito. Tchau, tchau.